Culpada Pode ter certeza que tá doendo a mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Do nada a mensagem visualizada Engerei quando eu vi o digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tá pegada Se dependesse de me ter uma perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada nos a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Do nada a mensagem visualizada Engerei quando eu vi o digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tá pegada Se dependesse de me ter uma perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada nos a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip vai Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tá pegada Se dependesse de me tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada nos a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Ai, ai, ai Oh, 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 oh Eu virei dono desse chip essa semana Priscila, toca aquela, vai Um brega é um brega, viu Arrocha, vai meu gordinho É o bregão 4.0 pra bater no paredão Vai, Jardim Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo E respondeu que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pede pro seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Me lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Vem pro seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o dia inteiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Priscila, toca aquela Vai Um brega É um brega Meu filho A rocha Vai É um brelo É Abrei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças, sirvei minha fé Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças, minhas coisas de mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, vai! Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O dinheirinho pra comprar o mel O merda tá bom, né não? A rocha, vai! Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, meu café Deu beijo nas crianças, sirvei minha fé Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças, minhas coisas de mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, vai meu gordinho Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé É pra tocar em todos os paredões do Brasil É o bregão 4.0, vai! Atualizou! É o bregão mais apaixonado do Brasil O bregão 4.0 A rocha, vai! Não há só nós dois Tem mais alguém Foi a armadilha do amor Eu não fui atrás Não seria capaz A paixão é sempre assim Vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga Eu juro Um bregão 4.0, vai! Um brega, um brega, viu? Vai! Bora, meu guardinho! Não há só nós dois Tem mais alguém Foi a armadilha do amor Eu não fui atrás Eu não fui atrás Não seria capaz A paixão é sempre assim Vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Joga baixinho aí, gordinho, vai! Não, eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Quero agora encontrar alguém Que não me diga, eu juro Vai! Fala, Betânia! Meu nome é Dia 5 Produções É o Bregão 4.0 Esqueça tudo Tudo vira brega Inclusive reggae Vai! Arrocha meu fio É o Bregão 4.0 É o Bregão 4.0 Arrocha vai Há muito tempo Que eu queria ter Que eu queria ter Um grande amor Como você E demorou Mas chegou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Viesse Ser feliz assim E nem sonhava Que um dia Viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma Malandria Estou na tua Estás na minha Malandria Estou na tua Malandra minha Estou na tua Estar na minha Mas a minha malandrinha Oh, reggae now, reggae now Oh, reggae now, reggae now Oh, reggae now, reggae now Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Vai meu gordinho No telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Daqui pra frente é só pra trás